O que é isso? Estou a ver o meu primeiro lagostinho do ano Estou a ver o meu primeiro lagostinho do ano Estou vendo? É Vendo cabrón Viva Olha o gajo Um biculo Um biculo Este parece que ainda é maior que o outro Um biculo Um biculo Olha Um biculo Olha o lagostinho veio cá cheirar O lagostinho veio cá cheirar Um Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. era mais gordo, mas este era mais comprido, agora tu para apanhar barbos pequenos aqui não há só desta merda, é tudo barbos de 1,5 kg e 2 kg para cima, os pequenos apareceram todos, há alguns mas já é muito raro apanhar, muito raro.